Nesse vídeo venho apresentar um pouco do nosso manejo de sucesso aqui na fazenda. Temos diversidade na criação de gado, cremos para leite e corte. Nossos gados de corte possuem uma genética avançada. Todos são fruto de boas vacas e bois matrês. Esses bois e vacas que vocês estão vendo no vídeo irão entrar para o confinamento agora no mês de dezembro. Já passamos da época de colheita das nossas roças e os silos de ração estão cheios. Caso vocês queiram, podemos gravar um vídeo mostrando qual ração utilizamos para o manejo do gado. Pois não tem nenhum gado de qualidade no estado do mato grosso do sul igual o nosso. Se inscrevam no canal para acompanhar a nossa rotina, onde gravamos todos os detalhes de como é viver na pecuária e no agronegócio. Um abraço a todos e a todas as pessoas que estão passando nesse vídeo. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho